Música Bem vindos pessoal do Remastered, aqui é o Eizen Hoje estou aqui para apresentar um quadro novo, o MMA Stage É um quadro que eu vou trazer notícias de MMOs, MOBAs, tudo que for MMA O MMA de hoje é Profane Online Ele vai ser um sandbox, um mundo aberto No qual os players vão ter que fazer tudo dentro do jogo Vão ter possibilidades infinitas Ele está sendo produzido pela Insane Games, que é uma empresa brasileira Que está no mercado há uns 3 a 5 anos Ele por ser sandbox e MMO Os jogadores vão ter o sistema de construir as vilas e cidades Tipo no terceiro continente do Arshade Que é um que você pode construir casa, plantações, caralho, quatro Ele vai lembrar muito o Tibia No seu sistema de morreu, perdeu tudo Naquela hora que vai dar o frio na barriga no PVP e tudo Vai ser um mundo PVP aberto também, com sistema de PK e anti-PK O PK vai ser, você chega num lugar assim e mata a pessoa e foda-se E o anti-PK deve ser os caçadores de PK ou os... sei lá, as pessoas normais do jogo Que são contra isso Ele tem uma base gráfica muito parecida com a de UOL No seu estilo carto Nesco Porque ele vai ter quadrados bem grandes Geometria básica E eu acho que é isso mesmo Eu vou deixar a página dele na descrição pra vocês darem uma olhada Ele tá pra lançar Ou em 2000... perto de 2016 Ou no finalzinho de 2015 Beleza? Pessoal, quem gostou do vídeo, clique em gostei Quem gostou bastante, favorita Se inscrevam no canal E... compartilhem esse vídeo com quem é interessado nesse assunto Valeu Falou Falou